Tem duas jogadas seguidas que vieram para o velho Raffi, pode estar velho, pode estar cego, quase, mas ainda vê alguns cavalinhos, porque é cavalo dado, não se olha os dentes. É, tem mocia genética, dirão alguns. Vamos para minha velha inglesita. Todo mundo quer atacar nessas inglesas também, o pessoal é meio nervoso. Vou rocar também, não é? Esse roqué que era roqué, rocava. Dá seis, disse ele. Agora eu preciso do famoso plano. O que eu ouvi falar, nessa entidade chamada plano, é o que eu preciso aqui. Vou pegar esse B5 aqui mesmo. Agora eu não sei se eu tomo de peão, vou tomar de cavalo. Vou pegar um 2, C1 aqui. Posição meio obscura, mas... Posso pensar em D4 no próximo. Dama D7, talvez ele vai jogar, né? Não sei se isso foi muito bom para mim, mas... Só não vou ficar reclamando da vida também. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vou jogar com C5. Vá lá, 5. Pode ser uma boa. C5, cavalo B3, CB6. Será que finalmente vou fazer meu sacrifício? Leonid Stein ou não? Estou cantando esse sacrifício faz tempo, mas coragem mesmo para fazer ainda não rolou, né? Só uma premouro. Só uma premouro. P1, talvez fosse melhor lá, né? P2, eu tenho que tentar, eu tinha que tentar algum contrário de jogo aqui, né? P2, talvez bispo G7, como é que é isso? Vou dar o P2, simplesmente defender aqui mesmo. Caramba, entregou ali, entregou a rapadura? A famosa entregada de rapadura. Aí sim, nós toma, né? Não sou só eu que penduro, entregou outra rapadura? Vai seguir entregando as rapaduras aqui, né? Quantas rapaduras ele vai entregar nessa partida aqui? Caramba, ele perdeu dois cavalos em dois lances seguidos. Simplesmente isso. Foram dois cavalos em duas jogadas seguidas que vieram pro velho half pig. Pode tá velho, pode tá cego quase, mas ainda vê alguns cavalinhos. Porque a cavalo dado não se olha os dentes. Viram, ó. O outro. Não lembram? A cavalo dado não se olha os dentes. Se são dois, se for um, talvez você até, dependendo da situação, você pode pensar se você aceita ou não, se esse ditado, entendeu? Pode tá furado, enfim, você pode tentar refutar. Apesar de que os ditados populares, eu diria que, em regra, sei lá, de 80%, 85% pra cima, eles são ditados criados ali, entendeu? Na vida real. Então é muito difícil você refutar um ditado popular. Agora, quando é um ditado popular que vem dobrado, tá? O ditado é a cavalo dado não se olha os dentes, tá? Eu diria 85%. Agora, a dois cavalos dados, aí não dá. Aí não funciona, não tem. Você tem que aceitar o ditado. Você não pode ir contra esse ditado. E tem o dito. De resto, vamos parar de loucura e tentar voltar aqui pras partidas. Que partida gostosa. A partida tava super equilibrada e de repente ele me entregou dois cavalos. Falta de um dois. Que beleza. Música Música E aí